Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 17 minutos do dia 29 de junho de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados, deputada Franciane Mota, deputada Luiz Paulo e deputada Tia Ju, registrando que a deputada Índia Armelal já se encontra em deslocamento, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária com o objetivo de deliberar acerca do plano de trabalho. Eu queria deixar isso para o final com a presença da deputada Índia Armelal e, na verdade, fazer uma breve introdução, primeiro para dizer da minha alegria de receber aqui a doutora Natasha Alves de Oliveira, delegada de polícia. Eu e a doutora Natasha nos conhecemos num momento muito sensível no Estado do Rio de Janeiro, em que ela era inspetora da delegacia de crimes virtuais e, naquele momento, ela já estava fazendo um estágio probatório desse tema que acabou sendo algo da qual ela se dedicou. Logo em seguida, ela foi aprovada no concurso público de delegada e, hoje, é uma especialista com mestrado, doutorado, uma especialista em violência de gênero e com foco também na questão dos crimes virtuais. Por isso, eu quero externar a minha alegria de receber a doutora Natasha aqui. E, também, a gente quer fazer uma observação, que estão conosco também a doutora Lívia, Lívia Flore, e a doutora Elisângela de Oliveira. Elas estão aqui representando o ISP. Quero deixar aqui as desculpas da presidente doutora Marcela Ortiz, que não pôde estar presente, mas elas fazem... A doutora Lívia é chefe de gabinete e a doutora Elisângela é a pesquisadora do dossiê Mulher. Então, o nosso interesse aqui é ouvir o ISP naquilo que nós podemos contribuir. Então, é muito importante que a gente esteja ouvindo o ISP. Deputada Índia Armelau já chegou, por favor. Já avisei que a senhora estava em deslocamento, que a gente foi alertada. Então, eu vou passar a palavra. Se me permitirem, como hoje nós temos um dia muito pesado, e temos que tentar encerrar ao meio-dia, então, eu vou passar a palavra para a doutora Natasha, para as suas considerações. Ela vai fazer uma exposição doutrinária, e, em seguida, para a doutora Lívia e a doutora Elisângela, para a gente entender essa interface com o Instituto de Segurança Pública. E, ao final, a gente aprova o plano de trabalho, porque a deputada Índia Armelau também tem algumas considerações a fazer do plano de trabalho. Então, doutora Natasha, seja bem-vinda. Nosso orgulho, ouviu? Muito obrigada, inicialmente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discorrendo sobre esse tema, que é um tema socialmente muito sensível e de grande relevância. Eu vou pedir para colocarem a apresentação também. Eu vou pedir uma tomada. Vinícius, é aquele ícone que parece uma taça. Quando precisar de assessoria na informática, me chama. Doutora Natasha, por gentileza. Bom dia, novamente, a todas e a todos. O tema que me coube aqui expor se refere justamente aos crimes cibernéticos, que também são chamados de cybercrimes. E são aqueles crimes que, basicamente, vão se valer de dispositivos tecnológicos, dispositivos de informática. Por vezes, esses crimes vão se valer da adoção desses dispositivos e, por outras vezes, serão praticados justamente contra esses dispositivos, no sentido de eles mesmos, enquanto equipamentos, serem violados e as informações das pessoas serem acessadas. Esse tema acaba sendo de suma relevância, tendo em vista a grande evolução tecnológica na qual nos encontramos. E, cada vez mais, a gente ter um interrelacionamento, uma extensão da nossa vida no bojo da realidade física para a virtualidade. Então, hoje em dia, essas duas realidades se encontram e convergem como uma própria extensão uma da outra. Então, nesse sentido, por vezes, a gente tem a exposição de retratações, de vivências da nossa vida nas redes sociais. Há também a possibilidade de acesso a informações pessoais das pessoas nessas fontes, que, por vezes, são fontes abertas, são fontes sem muitos critérios de segurança. E, por vezes, também, da mesma forma dada essa exposição, muitas vezes as pessoas acabam permitindo, a partir desses dispositivos, serem localizadas, serem monitoradas, dando ensejo a práticas diversas, como, por exemplo, a gente tem aí, hoje em dia, muito difundido e falado, a conduta de stalking. E, quando se pensa na mulher enquanto vítima, a mulher vai justamente se colocar como a principal vítima desses delitos virtuais. E, principalmente, quando se pensa numa relação doméstica e familiar, embora não se limite a esse plano, mas, principalmente. Então, a gente vai discorrer aqui, fazendo uma breve introdução, principalmente, quais são esses tipos penais, esses delitos mais comuns que são suportados por essas mulheres. E, ainda, também, as formas de denunciar, quais as delegacias teriam atribuição para apurar. E, ainda, quais os principais desafios vistos pelas instituições, e não apenas pela polícia civil, mas, no âmbito geral, pensando em instituições como a polícia civil, polícia militar, ministério público, que a gente precisa, ainda, enfrentar para conseguir promover o melhor enfrentamento na repressão dessa criminalidade. E, fazendo, ainda, também, uma breve digressão sobre o âmbito histórico, é importante destacar que por que a mulher, de fato, vem a ser a principal vítima desses delitos. Então, a gente não pode perder de vista uma abordagem histórica que permita refletir sobre a nossa própria estruturação da sociedade, em que a gente tem uma sociedade estruturada a partir de uma base patriarcal que converge para posturas de misoginia no seio social, em que a mulher, muitas vezes, ela vai ser subjugada em relação aos homens, como uma herança de todo esse processo evolutivo que se afigura aí como uma sobreposição, principalmente, do poder econômico. E, mais ainda, como os próprios dados que serão expostos pelo ISP, eu até havia trazido uma apresentação, mas eu vou deixar para quem tem maior propriedade para falar sobre o ponto, mas, quando a gente analisa os próprios dados de vitimização, a gente vai ver que outros critérios também se sobrepõem à questão do gênero. Então, a gente vai ver que, mais ainda, é a situação de vulnerabilidade dessas mulheres quando, sobre o gênero, também se intercruzam outras formas de subordinação, como a própria questão da raça e como a própria questão da classe social. E daí é importante que, sempre que se tenha um olhar de enfrentamento a essa criminalidade, se adote esse olhar interseccional para se ter uma leitura mais ampla possível de todos esses eixos de vulnerabilidade que vão acometer essas mulheres. Então, eu tinha trazido aqui, inicialmente, uma apresentação de dados de um estudo bem recente, que é do Fórum Nacional de Segurança Pública, junto com o Datafolha, que traz aqui alguns dados. Pode passar o próximo slide, por favor? Mas, justamente, a gente vai ver, em síntese, que o principal agressor, geralmente, vai ser a pessoa do convívio dessas mulheres, como os companheiros, maridos, namorados. E, ainda, também, outro ponto que chama muita atenção quando a gente pensa na criminalidade contra a mulher é o grande índice de cifra oculta, ou seja, a grande margem de subnotificação dessas ocorrências. Então, é importante a gente pensar por que ainda há uma ampla carência no registro dessas ocorrências. E esses dados, sobretudo após o período de pandemia, em que as mulheres ficaram mais reclusas em seus lares e mais subjugadas aos poderes dos seus parceiros, essa cifra oculta se afigurou ainda mais gravosa e, por consequência, a gente experimentou um incremento dessa criminalidade. Mas eu vou, realmente, não me estender nessa parte de análise dos dados. Aqui eu tinha até trazido a parte do dossiê mulher, mas vai ser apresentado no próximo bloco. Então, eu vou já adentrar aqui na análise dos crimes cibernéticos. E é importante a gente frisar... Pode passar, por favor, para o próximo slide, amarelo? Amarelo. E é importante frisar que, embora se fale que o ambiente é digital, as consequências serão reais. E, sobretudo, por vezes, às vezes um delito que foi praticado no âmbito digital, além de ter consequências imediatas sobre aquela vítima, por vezes ainda implicará em consequências psicológicas que podem resultar, muitas vezes, em processos depressivos, em suicídio, e em outras decorrências em relação a essas mulheres. Então, é importante que haja uma apuração muito séria e contundente desses delitos. E, mais ainda, a gente vai perceber que, ao longo da explanação, como se deu um pouco do tratamento normativo, da evolução legislativa no enfrentamento dessa temática. Então, os principais delitos e práticas em relação a tais mulheres, a gente tem aí a questão dos discursos de ódio, ameaças, crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação, ou ainda delitos patrimoniais. E aí a gente percebe que, desde sempre, a gente tem os delitos ditos comuns, ou seja, que sempre estiveram previstos no Código Penal. Contudo, o advento tecnológico demanda que a gente passe a refletir sobre as práticas processuais e criminais sobre o enfrentamento desse tema. Então, por exemplo, eu destaquei ele para vocês, em 2019 mesmo, houve o advento da Lei 13.694, que ela acresceu uma causa de aumento de pena sobre esses crimes contra a honra, que traz um aumento em três vezes, caso venha a ser praticado por qualquer modalidade de rede social e mundial de computadores. Isso porque, se eu penso numa ofensa praticada no âmbito privado, vamos supor, num espaço entre duas, três pessoas, ou ainda numa sala restrita, uma ofensa à honra subjetiva, ou seja, e a própria honra objetiva, que é a reputação social que essa pessoa tem, ela vai ser mais restrita, se for num espaço confinado, do que nas redes sociais, que tem um alcance infinito, principalmente se for numa conta aberta. E a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas, hoje em dia, dependem desse espaço, até como publicidade do seu espaço de atuação profissional. Então, a gente vai ver um impacto direto, não apenas no que concerne o desdobramento pessoal daquela pessoa, mas também a parte profissional, que possa comprometer a própria sua alocação no mercado de trabalho. E o próximo ponto... Pode passar para o próximo slide. O próximo ponto traz aqui um tema já um pouco mais controvertido, que se chama o chamado estupro virtual. Então, o estupro, como os demais delitos mencionados, ele também foi inicialmente tipificado no Código Penal a partir de uma visão que se imagina duas pessoas fisicamente presentes no mesmo espaço. Só que a gente sabe que, por vezes, a gente tem aqui o próprio celular, ele pode servir de um instrumento de um crime, porque ele habilita aqui o uso de aplicativos, de câmeras. Então, a gente tem o tempo inteiro, hoje em dia, a possibilidade de ter acesso à distância, rompendo-se a barreira física entre as pessoas. E, nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, duas pessoas que estejam em espaços distintos, mas conectadas através de uma câmera ou de um telefone que seja, e o autor simplesmente ameaça essa mulher. Por exemplo, ele pode ter ali algum material que seja suficiente para intimidá-la, como, por exemplo, fotos em que ela já esteja ali em cenas de nudez, e venha ameaçá-la dizendo que iria divulgar essas imagens e solicitando, por exemplo, que ela venha a expor seu corpo, introduzindo algum objeto no seu órgão genital. Então, nesse sentido, a gente vai ter, embora à distância, certamente um impacto da conduta dele sobre aquela mulher, que vai atentar justamente contra a sua dignidade sexual. Então, como não se pensar num estupro virtual nesse caso? Da mesma forma, em se pensando no estupro de vulnerável, que a gente pode ter ali uma pessoa em situação de vulnerabilidade, com maior razão ainda. E, nesse sentido, a gente teve, inclusive, um julgado do STJ, conforme exposto, que justamente, nesse entendimento, afirma-se que prescinde-se desse contato físico entre autor e vítima para a configuração desse delito, bastando o que se denomina aí da chamada contemplação lasciva. Só que a gente, muitas vezes, no âmbito do direito, no enfrentamento de alguns temas, principalmente até aqueles que haja uma consolidação nesse sentido de uma determinada interpretação, a gente enfrenta pontos de divergência que vão causar uma certa insegurança jurídica, porque vai depender da ótica de cada julgador sobre aquele caso. Então, a gente pode, às vezes, encontrar um caso que determinado magistrado tem um entendimento em determinada ótica e outro numa ótica diversa, num pensamento mais conservador, entendendo ser ainda necessário um contato físico, por exemplo. Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente já tem um projeto de lei em tramitação, que é o projeto de lei 1891, de 2023, que pune, justamente, com as mesmas penas aplicadas ao estupro e estupro de vulnerável, essa modalidade virtual, que é praticada à distância por meios digitais. E tivemos também um precedente no Brasil, em Teresina, Piauí, em que houve a decretação de uma prisão nesse caso. E aí, a importância da lei, às vezes, a gente pensa assim, às vezes, está muito óbvio que determinado enquadramento no delito é pertinente, mas, como para nem todos dizer tão óbvio, a lei vem a se fazer necessária para evitar qualquer dúvida nesse sentido. Outro ponto que a gente vai analisar aqui se refere ao crime de invasão de dispositivo informático, que é o crime do artigo 154A do Código Penal. Esse crime, ele teve uma imensa relevância e ele adveio a partir, justamente, de uma necessidade prática. Então, ele foi tipificado a partir da lei 12.737 de 2012, que foi conhecida como a lei Carolina Dickmann. Eu tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente nessa investigação ao lado do titular Gilson Perdigão, na época, da DRCI, e a gente trabalhou no enfrentamento desse caso. E um ponto que, na época, a gente tinha uma grande dificuldade é quando se pensava, muitas vezes, na mera violação do dispositivo de informática sem uma consequência imediata ainda estalada. Então, isso, no direito penal, a gente chamaria, naquela época, de meros atos preparatórios. E isso, a gente não tinha ainda, muitas vezes, como já promover uma repressão. Então, era necessário, às vezes, aguardar uma conduta mais gravosa. exemplo, depois vai haver uma extorsão, vão pegar, sei lá, dados pessoais e solicitar, exigir o pagamento de uma quantia. Então, essa lei, ela justamente passa a permitir que haja uma responsabilização criminal já da invasão desses dispositivos de informática como forma de acessar o seu conteúdo e obter esses dados, independente de qualquer outra vantagem financeira posterior. E, nesse sentido, essa lei de 2012, ela já sofreu uma alteração em 2021 pela lei 14.155. Eu até destaquei de vinho, ele avermelhado, a parte justamente das mudanças ocorridas em 2021. Porque, na previsão da redação originária, a gente tinha a exigência de que, para haver a configuração desse crime, haveria necessidade de se violar um mecanismo de segurança. Mas isso era uma questão, assim, e os casos que a pessoa não tivesse senha no dispositivo e, sei lá, o companheiro vai lá e pega esse aparelho e pega esses dados. Então, era uma barreira legal que também inviabilizava, muitas vezes, uma adequação típica de determinadas situações práticas que geravam, sim, dano àquela mulher. E, outro ponto, a gente tinha, na redação originária, um crime cuja pena era de detenção de três meses a um ano. Ou seja, um crime de menor potencial ofensivo que, a princípio, ficaria sujeito ao rito da Lei 9.099 de 1995, que é regida, e se a competência se dá no âmbito dos juizados especiais criminais. E a nova lei, ela colocou, ali, já uma pena de reclusão e de um a quatro anos e multa. E, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas quais são as consequências práticas imediatas dessa alteração na pena? Diversas. De antemão, assim, só para pincelar para vocês, eu consigo afirmar que, na medida em que o crime passa a ser punido com pena de reclusão, eu já permito que o delegado de polícia venha trabalhar com uma interceptação telefônica, com uma interceptação que venha poder permitir o acesso a esse fluxo de dados de comunicação. Então, dá mais uma ferramenta para que o delegado possa aprofundar as suas investigações. Além disso, quando eu penso numa pena de um a quatro anos que já deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo, eu permito que, caso haja ali uma situação flagrancial, o delegado de polícia venha, de fato, a lavrar um auto de prisão em flagrante, dando uma resposta imediata àquela situação de violação a um bem jurídico, que é tutelado penalmente. Ainda, a gente teve também uma alteração majorando a causa de aumento de pena na hipótese em que se resultar prejuízo econômico. Então, na redação originária, a gente tinha uma causa de aumento de pena de um sexto a um terço, que foi majorada para um terço a dois terços. Ainda, no parágrafo terceiro, a gente coloca aqui expressamente também uma majoração da pena, ainda no parágrafo terceiro, a gente tinha também um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima era de até dois anos. Então, também houve uma majoração dessa figura qualificada, colocando uma pena de dois a cinco anos, e na hipótese em que resultaram obtenção de conteúdo, de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais, industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. E também foi suprimida a parte da redação anterior que falava se a conduta não constitui crime mais grave. O que significa isso nas diretrizes penais? Quando se coloca isso de forma expressa na lei, significa que aquele tipo penal é um tipo subsidiário, ou seja, que ele só vai persistir se não houver um outro crime mais grave. E quando se suprime isso da redação, significa que, na verdade, se houver outro crime mais grave, o agente responderá pelos dois crimes, ou seja, por aquele da violação e também por outro crime mais grave. E esse crime, ele é de ação penal condicionado à representação, ou seja, o ofendido, ele necessita procurar a delegacia para registrar aquela ocorrência e demonstrar o seu interesse na persecução penal daquele fato. E essa lei de 2021, ela também trouxe algumas alterações nos delitos de furto e de estelionato. Então, a gente sabe que também esses delitos, dada a fase de grande evolução tecnológica, cada vez mais são utilizados esses recursos tecnológicos indevidamente para que também haja a subtração de valores, no caso do furto eletrônico, ou ainda nessa obtenção fraudulenta, como no caso de estelionato mediante fraude. E isso também pode, sim, se verter para o quadro da mulher. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa própria fase de dissolução do vínculo conjugal, às vezes, se tem uma situação de conta conjunta, ou o marido tem acesso às contas da mulher e, de plano, já com acesso a essas senhas, a esses canais, ele já pode fazer uma supressão desses valores, como forma até de impor eventual dependência econômica dessa mulher, fazendo com que ela persista muitas vezes numa relação já não há muito tempo desejada. Então, essas leis também trouxeram qualificadoras que aumentam as penas em relação a esses delitos quando houver ali um emprego de um dispositivo eletrônico ou de informática. ainda, outro delito muito importante que... Pode passar para o próximo. Outro delito muito importante na atualidade é o registro não autorizado de intimidade sexual. Então, a gente sabe também que em muitos espaços, às vezes, podem ter até câmeras que são escondidas e a mulher confia de que, às vezes, está num espaço privado e tem ali suas imagens de atos de intimidade, muitas vezes, atos sexuais, registrados. E esse registro, por vezes, também pode, posteriormente, resultar em ameaças posteriores, que vão também dar em seja crimes mais graves. Mas, por si só, o registro não autorizado já é criminoso, sem o consentimento da mulher. Lembrando que, em se tratando de adolescente, essa adolescente sequer pode autorizar o registro de imagem. O registro de imagem de adolescente é algo sagrado. Então, a gente sabe que, a partir de 14 anos, a lei autoriza que haja já relações sexuais consentidas, não se fala mais em vulnerabilidade. Contudo, essas relações sexuais com consentimento, em hipótese alguma, podem ser registradas e essas imagens armazenadas, se não haverá um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu coloquei aqui, expresso para vocês, que, se a vítima for menor de 18 anos, a gente vai ter a configuração do artigo 240 do ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, havendo uma repressão mais gravosa, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E, mais ainda, também o ECA e o próprio Código Penal, ele deixa expressa uma outra realidade que também é típica dos ambientes virtuais. Às vezes, a pessoa não tem acesso real àquela imagem, mas ele faz uma montagem colocando aquela pessoa numa posição vexatória, numa situação de exposição da sua imagem. Então, por vezes, pega o rosto de uma mulher com o corpo de outra e dá ali uma aparência de como se aquela cena fosse propriamente dela. E, muitas vezes, essas montagens são de extrema qualidade que fica até difícil desconfiar de que não tenha sido produzido de forma verdadeira. E, ainda, a jurisprudência, no caso do ECA, ela é ainda mais... destaca ainda a gravidade desse fato, falando que, ainda que não seja caso de nudez, mas a gente tenha, por exemplo, meninas ou meninos, mas a gente está tratando aqui das meninas e mulheres, mas meninas em poses sensuais. Então, muitas vezes, a gente tem cenas que são muito chocantes para qualquer pessoa no seio social. Então, às vezes, meninas com posições de bonecas e outros objetos de uso sexuais. Então, isso, por si só, já demonstra ali essa lascivia, essa exploração à dignidade dessas meninas. O próximo ponto. E, a seguir, um tipo penal que ele está diretamente... apresenta uma correspondência muito clara com o tipo penal anterior, que justamente foi tratado a questão do registro dessas imagens, é justamente a divulgação, que é o que se denomina... Pode passar mais um. É o que se denomina da pornografia da vingança. Então, muitas vezes, a pessoa que, após um fim de um relacionamento ou por não ter, de fato, acesso a uma mulher, fica ali enraivecido enraivecido e publica aquelas imagens como forma até de comprometer a sua imagem socialmente. Então, nesse sentido, esse tipo penal também é reprimido. E não só a cena de nudez que não tenha sido autorizada a publicação, mas também a questão de, eventualmente, divulgação de cenas de estupro e de estupro de vulnerável, exceto se a vulnerabilidade for a criança ou adolescente, que a gente vai ter o crime específico do ECA, que vai se sobrepor sobre esse crime do artigo 218C. Lembrando que as vulnerabilidades não se limitam à questão da idade. A gente pode ter ali uma mulher em situação de vulnerabilidade que foi submetida a um processo de drogadição, inserir alguma droga na sua bebida, ou ainda houve um excesso no consumo etílico e aquela mulher está ali sem condições de se autodeterminar, de resistir à prática de um ato ou ainda de se opor a eventual registro ou consentimento quanto à divulgação dessas imagens. Então, nesse sentido, a gente também vai ter aqui uma causa de aumento de pena se esse crime se der justamente dentro de uma relação íntima de afeto. Justamente porque dentro de uma relação íntima de afeto se pressupõe uma maior confiança. E como, ao final desse relacionamento, toda a confiança no momento inicial depositada é jogada para o alto e aquilo é utilizado da forma mais baixa possível para ou chantagear essa mulher ou para comprometer a sua reputação social. Pode passar para o próximo. E é importante a gente já começar a fazer uma conjugação desses dispositivos que a gente vem trabalhando. porque, por exemplo, se a pessoa tem acesso a essas fotos violando o comprador dessa mulher ou o celular, a gente vai pensar já no concurso de crimes, ou seja, da violação de dispositivos de informática junto também com esse crime de divulgação das cenas em concurso material, ou seja, vai responder pelos dois delitos somando-se às penas. ainda, se for o próprio estuprador que divulgar essas imagens, da mesma forma, ele vai responder em concurso de crimes tanto pelo estupro quanto pela divulgação dessas imagens. E, como eu disse, se a vítima for menor de 18 anos, a gente vai ter os crimes específicos do ECA com penas mais severas. E aí eu quero dar destaque a vocês ao tipo penal do artigo 241B do ECA, que, em relação ao ECA, a gente tem também alguns artigos, alguns verbos específicos que vão punir também a conduta de armazenar. Então, embora a pessoa, às vezes, não tenha divulgado, não tenha registrado aquilo ali, mas recebeu no celular, recebeu no computador e manteve aqueles arquivos guardados, se for criança ou adolescente, aquilo por si só vai ser crime. E lembrando que o verbo armazenar, ele por si só ele indica uma noção de permanência. O que significa isso? Significa que, enquanto aquela conduta se protrair no tempo, ou seja, enquanto aquela pessoa mantiver aquelas fotografias arquivadas, armazenadas, ela vai estar praticando aquele crime. E qual é a consequência para a gente? É justamente a possibilidade de fazer uma prisão em flagrante. Então, em muitas das nossas operações policiais, a gente, ao solicitar a expedição de mandado de busca e apreensão, a gente já pede autorização judicial para que seja feita uma análise in loco desses equipamentos, a fim de analisar se há qualquer material relacionado à pornografia infantil e que suicide a possibilidade de prisão do agente. Então, é necessário também que nessas operações policiais tenham-se também policiais, o ideal seria que fossem sempre peritos, mas na impossibilidade eventual policial com uma expertise técnica para promover essa análise em loco a fim de já identificar esses arquivos e viabilizar eventual prisão flagrancial. Pode avançar. Outro delito que teve grande repercussão social positiva se refere ao delito de stalking ou perseguição, que ele foi positivado no nosso ordenamento jurídico em 2021 pela lei 14.132 de 2021. Então, ele veio a revogar a contravenção penal, que era a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, que, por óbvio, vem sendo uma contravenção penal, de regra, ele tinha um tratamento que era sujeito à lei 9.099, se submetia ao juizado especial criminal, exceto se fosse caso de violência doméstica familiar contra a mulher, porque haveria incidência da lei Maria da Penha, mas essa não era a realidade de todas as mulheres, só naquelas em que aquela perseguição se desse dentro de uma relação íntima de afeto ou familiar. Mas deixava, muitas vezes, protegidas outras mulheres, porque a gente teria ali uma situação que, no máximo, a pessoa seria conduzida à delegacia, faria o registro de ocorrência e, no dia seguinte, a pessoa estaria livre para continuar a perturbação. continuar a perseguição. E essa contravação penal foi revogada por essa lei, trazendo aqui esse regramento que é mais gravoso e, ainda, ela traz a possibilidade de aumento de pena quando se tratar de criança, adolescente ou idoso ou mulher por razões da condição do sufex feminino, que é o que, geralmente, a gente vai conseguir enquadrar quando essa violência se der contra a mulher. E percebam que, como há incidência dessa causa de aumento de pena, a gente já sai dessa configuração que antes era uma infração de menor potencial ofensivo e permite aqui que já haja, eventualmente, uma prisão flagrancial desse agressor. E é importante destacar que esse crime de perseguição vai impactar toda a rotina de vida dessa mulher. Por vezes, essa mulher vai ter que deixar, vai ter que excluir as suas redes sociais porque qualquer coisa que posta, às vezes, o autor vai lá e faz comentários, fica justamente tentando identificar todos os seus lugares de frequência, fazendo o mapeamento da rotina dessa mulher. E, através dessa realidade que é virtual, como eu disse, as consequências são reais. Então, entendendo o seu trajeto, os seus deslocamentos, os seus lugares frequentes, muitas vezes, quando ela chega naquela pizzaria que ela frequenta sempre, quem está lá na mesa do fundo já esperando, como uma aparente coincidência, aquele homem. Às vezes, ela faz aquele trajeto do local de trabalho na esquina, quem está lá, como se fosse uma presença, na verdade, uma onipresença, qualquer lugar que ela olha, ele está lá. Então, ela fica de tão monta intimidada que, por vezes, vai implicar em mudança de alteração de rota, em deixar de frequentar lugares que deseja, ou ainda, exclusão das redes sociais, que, para a mulher, é um sinal de isolamento, é um sinal de silenciamento, porque, a partir do momento que a mulher não se sente fortalecida, até pelo amparo dos seus pares, ela fica mais frágil. Então, por vezes, ela tem que mudar de número de telefone, porque bloqueio não é suficiente, aí tem que mudar o número de telefone e a pessoa descobre os e-mails, e esses contatos, às vezes, são utilizados para os seus trabalhos, e a gente sabe que, principalmente quem trabalha com negócios, com vendas, o quanto impacta com serviços quando a gente tem que sair das redes sociais ou ainda modificar os contatos. E isso, por consequência, vai comprometer, inclusive, o seu resultado financeiro, o seu resultado profissional. e, mais uma vez, são práticas que reforçam eventualmente uma dependência econômica que essas mulheres possam apresentar em relação a tais homens. E esse também vai ser um crime que vai depender da representação dessas mulheres. Pode prosseguir. E outro crime que também de suma relevância que foi colocado recentemente, que foi positivado no Código Penal, se refere ao crime de violência psicológica, previsto no artigo 147-B e que foi acrescentado pela Lei 14.188, de 2021. Então, não apenas a violência física vai permitir o enquadramento do tipo penal, mas também a violência psicológica. Então, o próprio tipo penal traz aqui uma série de demonstrações do que configuraria essa violência psicológica. Então, por vezes, a questão de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que venha a trazer prejuízo à sua saúde psicológica e de autodeterminação. Então, vejam que esses dois tipos penais, a perseguição e a violência psicológica, eles são bem próximos um ao outro. De fato, a perseguição é mais específica, mas também é uma forma de violação psicológica. E a violência, esse tipo penal de violência psicológica, ele se coloca aqui de forma mais ampla para colocar sob o seu amparo outras hipóteses que não só a de perseguição. E aí, de certo, a rede social, ela pode e, por vezes, frequentemente, é utilizada para a prática também dessa violência psicológica. Pode passar para o próximo. Eu também trouxe aqui esse tipo penal que ele não é tão conhecido assim, justamente porque a gente fala em mulheres e meninas. Esse é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 241D. Ele, basicamente, vai tratar do aliciamento da criança, ou seja, aquela pessoa com até 12 anos de idade, para a prática de um ato libidinoso. E aí, qual a grande questão nisso? As redes sociais, e a gente enfrentou isso muito à época da DRCI, e certamente é uma realidade mais ainda atual e será sempre, essas redes sociais são utilizadas às vezes por meio da criação de perfis fakes, em que o autor, inicialmente, se aproxima da vítima, ganhando a sua confiança, muitas vezes pedindo segredo para aquela criança não contar aos pais, e começa numa pretensa amizade, ganhando a confiança, e após já começam as solicitações. Às vezes, vai solicitar direto um encontro, como esse caso, e aí, desde já, antes de a gente pensar num ato executório de um estupro, esse delito já vai antecipar a esfera de punição penal. Então, qualquer conversa que se inicie nesse sentido, que ganhe uma conotação sexual com alguém menor de 12 anos, a gente já consegue enquadrar no Estatuto da Criança e do Adolescente. E caso hajam outras condutas, a gente vai somando as penas, vai somando os crimes. Então, pedir uma foto nude, a gente já coloca lá o armazenamento, o registro, dependendo do que a gente for encaixando com o que foi visto. Mas é muito importante que já haja aqui, principalmente também, além dos esforços das autoridades públicas, também uma atenção dos pais, porque esses crimes vão acontecer dentro de casa, apesar de por meio virtual, dos pais, dos professores, dos familiares mais próximos. E a seguir, eu trouxe aqui para vocês, teve uma pesquisa bem interessante e recente, a de 2023, que foi realizada pela FGV, referente à segurança pública na era do Big Data, referente ao mapeamento e diagnóstico da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade. O que é Big Data? é justamente essa gama de informações. Hoje em dia, a gente, quando pensa, eu vou extrair o conteúdo desse celular, parece uma coisa simples. Vocês acham que vão chegar aqui, mexer e vão ter o que querem, mas não. Vocês vão ter acesso a uma gama de informações que tem que fazer uma triagem, tem que pensar no que é relevante ou não. Hoje em dia, apesar de se tratar de uma prova digital, ela também vai ter que seguir as diretrizes do Código Processual Penal. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar no respeito à cadeia de custódia, na produção dessas provas, para que, posteriormente, não haja eventual invalidação no curso do processo e aquele todo esforço investigativo venha cair por terra levando a uma absolvição. E esse estudo é muito interessante, porque ele contemplou também entrevistas com atores jurídicos das diversas instituições, então, representantes do Ministério Público, delegados, policiais militares, tentando abordar, justamente, os principais desafios na adoção desses recursos tecnológicos na seara investigativa. E os principais pontos que eu consegui linkar que vão ser mais pertinentes a esses crimes cibernéticos, porque, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem aí uma gama de recursos tecnológicos que fogem um pouquinho da nossa realidade, como, por exemplo, as câmaras que os policiais militares estão utilizando, recurso de tecnologia de DNA. Então, eu fiz um filtro aqui para a nossa realidade, dos crimes cibernéticos, e os principais pontos ventilados foi a questão, muitas vezes, da capacitação profissional desses agentes, e não só os agentes policiais. Porque, quando a gente pensa, por exemplo, o delegado de polícia vai representar por uma quebra de sigilo de dados, hoje em dia, uma quebra de sigilo de dados tem toda uma complexidade. E é importante que o destinatário desse pedido compreenda aquilo que está sendo pedido, para que possa avaliar se será deferido ou não e em qual medida. Então, é importante que haja uma qualificação técnica desses profissionais, uma reorganização das rotinas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma estruturação de uma delegacia, um dos pontos que eu ia trazer para vocês, mas já trazendo aqui tudo junto, na atual configuração da Polícia Civil, a atribuição da delegacia da DRCI e das DEANs é uma atribuição concorrente. Então, todas as unidades podem registrar os crimes que sejam chamados crimes cibernéticos. E aí eu pergunto a vocês já respondendo, a DRCI teria condições de apurar todos os crimes do Estado? Não, não teria. Da mesma forma que se pensasse, é capacitada sim, mas quando eu gero ali um agigantamento de volume de trabalho, toda aquela eficácia acaba sendo comprometida. Então, não seria um serviço efetivo. Então, todas as delegacias, elas precisam ter profissionais qualificados para poderem prestarem um atendimento técnico e de excelência no enfrentamento dessa criminalidade. Então, é necessário reorganizar as rotinas, estabelecendo eventualmente um núcleo que seja voltado ali a análises, análises de fontes abertas, análises de bancos de dados, análises de vínculos. Ainda, a questão da mudança cultural. A questão das tecnologias, ela passa por uma resistência cultural, muitas vezes. Então, principalmente, quando a gente pensa no serviço público, é importante que haja uma mudança dessa cultura no sentido do próprio servidor entender que, hoje em dia, uma investigação inteligente, ela precisa seguir esses ditames tecnológicos. E outra dificuldade que vem também na mesma linha do treinamento é que esses recursos e tecnologias, eles se inovam continuamente. Então, quando a gente, às vezes, tem a consolidação de uma prática, de um processo, ele já se inova. então, vamos supor, casos de crimes praticados por Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, é importante também entender como aquela empresa vai estabelecer canais de diálogos com os órgãos de segurança pública. Ou seja, eles estabelecem ali um departamento jurídico para receber as comunicações, sim ou não. Da mesma forma, qual o tempo de resposta, qual a prioridade que é dada a depender do tipo de delito? Será que há delitos que merecem ou não uma prioridade na tramitação dessas informações? Até mesmo, quando a gente pensa no próprio fluxo de dados, eu preciso, para uma investigação novamente, não ser eivada de ilegalidade, eu vou precisar de uma quebra judicial de sigilo de dados para obter esses dados. Então, eu tenho que submeter isso ao Ministério Público, que, por sua vez, submete ao Judiciário, e tudo isso leva um tempo. E será que esses delitos contra as mulheres não dependeriam, de repente, de uma tramitação mais célere para a gente garantir um resultado mais eficiente, evitando, às vezes, um crime mais gravoso, que possa ser resultante de uma escalada de violência que não teve a sua cessação ao tempo oportuno? Então, uma grande reflexão a se trazer. E outro ponto também, ainda, enquanto dificuldade a se pensar, já numa construção, quando a gente pensa na própria estruturação das disciplinas que compõem ali o conteúdo programático dos concursos públicos. Porque, quando a gente coloca no conteúdo programático aquilo que já se deseja ter na prática, a gente pede que aquela pessoa tenha uma preparação prévia. A gente faz ali, basicamente, um funil que vai chegar já a uma pessoa com uma base que depois a gente faz só um refinamento e adaptação àquele olhar da configuração pública. Então, é importante, muitas vezes, a gente tem editais que vão cobrar até informática, mas uma informática que não é afinada à atuação prática. Às vezes, como se faz um Ctrl-C, um Ctrl-V no Word, isso aí já é uma questão que já está até superada, todo mundo tem que saber. Então, a gente tem que dar esse passo além, já indo na própria análise de dados, para que essa pessoa já venha como uma base prévia aos quadros das instituições públicas. E, ainda, outro ponto é a questão da necessidade de compartilhamento de dados entre as instituições. Pode passar mais um? Pode. Então, muitas vezes, a gente tem sistemas das instituições que não se comunicam de forma tecnológica. Eu não digo nem que a restrição de dados, os sistemas não têm uma linguagem de software, uma linguagem tecnológica que permita um fluxo desses dados. Cada um cria o seu sistema e eles funcionam como grandilhas. E isso tudo gera também um déficit à investigação. Então, por exemplo, ainda hoje, quando a gente pensa em investigação de crimes que tenha autores de outros estados, a gente tem uma dificuldade de ter informações sobre esses autores. Eu vou conseguir saber se tem mandado? Sim, porque existe uma base nacional de mandados. Mas e os eventuais antecedentes daquela pessoa que praticou, que veio lá do Rio Grande do Sul? Então, às vezes, acaba sendo feita a obtenção desses dados por um contato pessoal que a gente liga para algum delegado de outra localidade que faz essa cortesia, esse favor de nos apoiar em termos de colaboração, mas não em termos de se ter um acesso amplo e efetivo a esses dados já de antemão. E outro aspecto também que a gente acaba tendo que refletir se refere à própria estrutura e à quantidade de efetivo policial. Então, a gente tem um déficit muito grande, falando aqui da estrutura policial ainda. A gente está em vias de ter novos policiais após a conclusão do curso de formação, mas a gente só consegue montar essa estrutura na delegacia se tiver, de fato, um corpo policial que permita fazer todas as diligências, ir às ruas, ficar ocupado ali fazendo as pesquisas de dados, fazer atendimentos físicos, lavrar os flagrantes. Então, tudo isso demanda efetivo. E, basicamente, seriam esses os pontos que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Eu espero que tenha feito um apanhado bem geral, passando aqui uma compreensão macro, em termos, assim, tentei ser o menos técnica possível para que todos pudessem compreender. E me coloco aqui à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite da deputada Marta Rocha e confiança de estar aqui contribuindo para discorrer com vocês sobre o tema. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Natasha. Eu queria só fazer um pedido. Se seria possível que essas transparências fossem disponibilizadas para os deputados e fizessem parte do relatório da CPI? Porque a senhora teve uma maneira muito didática, mesmo para quem não é do mundo jurídico, conseguiu entender, está todo mundo bagançando a cabeça que sim, os assessores. Fico feliz. Todo mundo conseguiu entender e visualizar de que crimes nós estávamos falando. Então, foi muito importante. E essa junção entre os crimes específicos e o ECA, porque hoje a gente vê que a questão da violência contra a criança está no mundo virtual, também foi bem interessante que é estudar para a gente até uma noção do que a gente está falando e como a gente pode fortalecer essa rede de proteção às crianças e adolescentes. deputada Tia Ju foi secretária municipal de assistência social. Então, como ninguém sabe da importância dessa rede de proteção. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, que vai dizer um bom dia, e em seguida para a doutora Elisângela, que é a pesquisadora responsável pelo dossiê Mulher. Bom dia a todos e a todas. Eu, no caso, estou fazendo representar aqui o Instituto de Segurança Pública, a nossa diretora-presidente, a doutora Marcela Ortiz, não pôde estar presente aqui nessa manhã, mas solicitou que viéssemos aqui para colaborar de alguma forma com a CPI. A doutora Marcela também já foi delegada de DEAN, tem uma atuação na área bem relevante e já está conosco lá há três anos no Instituto de Segurança e participa muito ativamente da elaboração do dossiê Mulher. que é uma publicação que a gente tem anual e que a doutora Elisângela vai falar em detalhes, mas já entendi o porquê dos elogios à doutora Natasha pela explanação dela. Foi realmente bem didática para todos e faço dela minhas palavras no sentido de que é realmente necessária essa integração das informações, dos bancos de dados, das informações. O Instituto de Segurança Pública, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, ele é uma autarquia do Poder Executivo aqui do Estado e a gente trabalha com as informações dos registros de ocorrência da Polícia Civil. Então, a gente consegue ter uma fotografia do momento que é lavrado o registro de ocorrência. E, com base nesses dados, a gente tenta, de alguma forma, criar estudos, desenvolver estudos e pesquisas que possam subsidiar o Poder Executivo a implementar algum tipo de política pública. Então, a gente tenta implementar essa cultura da política pública com base em dados, em evidências, para poder ter uma prestação de serviço mais efetiva para o cidadão. E, conforme a doutora Natasha falou, a gente tem realmente um problema, um gapzinho que seria, no caso, a subnotificação. Provavelmente, dos dados que a doutora Elisângela vai trazer aqui para a gente, esse número deve ser bem maior do que o que está representado ali. Entendeu? Porque, na verdade, a mulher, às vezes, não se percebe vítima daquele crime. Foram vários tipos de delitos que a doutora Natasha lhe explicou e, para várias pessoas, vários daqueles delitos devem ser alguma coisa mais nova, uma novidade. para a gente que trabalha mais com essa parte dos crimes contra a mulher, a gente já tem esse conhecimento mais aprofundado, mas, para o público, em geral, acredito que muita coisa seja novidade. Então, a mulher, às vezes, não se percebe nessa situação de vitimização. Ela não se enxerga como vítima e, até mesmo por isso, tem dificuldade de entender que ela está naquele papel e de ir à delegacia para fazer um registro de ocorrência e isso acaba impactando os números que a gente recebe. O número que a gente tem não é tão fidedigno da realidade de fato que está presente. Então, a Polícia Civil já vem fazendo um trabalho bem interessante de qualificação dos policiais, entendeu? A gente agora foi convidado a ministrar algumas matérias no curso de formação dos policiais. Então, a gente ministra matérias referentes a evidências de dados e análises quantitativas e georreferenciamento, mancha criminal. Toda essa parte, a gente já está conseguindo ter uma participação maior nos cursos de formação para que o policial chegue lá na delegacia é na ponta, já mais preparado para ter essa atividade dele e prestar esse serviço à sociedade. Então, vou passar a palavra à doutora Elisângela que vai falar mais especificamente dos dados. Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Deputada Marta Rocha, é sempre uma alegria poder participar desse encontro e falar sobre a violência contra a mulher. É importante esses espaços para que a gente possa também disseminar a informação e mostrar o quanto é importante falar sobre a violência. A Lívia falou muito bem, a doutora Natasha trouxe a definição muito clara dos crimes, crimes também, crimes novos que entraram no ano passado nos registros da Polícia Civil, como o crime de violência psicológica, de violência contra a mulher, o crime de perseguição que entrou, uma nova tipificação. Então, a gente está 17, a gente está caminhando agora para a 18ª edição do Dossi Mulher. É um trabalho que é baseado quase que exclusivamente nos dados da Polícia Civil. Então, é de extrema importância o preenchimento dos registros de ocorrência. Eu vou trazer alguns dados que foram publicados na última edição, como a doutora Natasha chamou a atenção e a Lívia também chamaram a atenção. Esse é apenas um recorte, eu costumo dizer para os alunos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que a gente tem, a gente não tem uma foto panorâmica, a gente tem um retrato 3x4, mas que é de extrema importância para a produção de políticas e para a produção também do próprio trabalho, para a evolução do trabalho, não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, como do judiciário. Pode passar, por favor? Nossa! Então, no ano de 2021, nós tivemos mais de 100 mil mulheres vítimas de violência contra a mulher. Então, foram aproximadamente cinco vítimas por dia, a cada minuto, desculpa, uma média de cinco vítimas. E aí, a gente pode observar, não está tão claro, mas a gente já observa um aumento em relação ao período da pandemia. Então, a gente observa ali a redução, 2020, foi abaixo de 100 mil mulheres e 2021 já tem uma tendência de crescimento e a gente também está observando em 2022. Essa redução de 2020 não necessariamente significa que as mulheres deixaram de ser vítimas de violência, mas, pelo contrário, o fato de estarem em casa, muitas vezes próximos a seus agressores, pode ter levado a essa redução. E o fato também do medo de se contaminarem pela Covid-19 e a dificuldade, às vezes, de se deslocarem até uma delegacia ou fazerem um registro de ocorrência. Então, por um lado, a gente observa a redução dos registros, mas observa também um aumento das notificações do serviço de emergência. Pode passar, por favor? É um panorama. O que eu queria chamar a atenção é a proporção de violência de mulheres vítimas de violência psicológica foi superior pela primeira vez à proporção de vítimas de violência física e de violência sexual. o que mostra não somente que tenha havido um aumento desse tipo de violência, dessa forma de violência, mas, por outro lado, também acho que as mulheres têm se tornado mais conscientes, mais conhecedoras dessa forma de violência que, muitas vezes, não deixa uma marca física, uma marca no corpo da mulher, mas deixa marcas psicológicas e deixa consequências também físicas para as mulheres. Então, a gente chama a atenção na última edição do dossiê para esse crescimento da proporção de mulheres vítimas de violência psicológica. Pode passar, por favor? Então, pessoal, em 2021, foram registradas 36.795 vítimas de violência psicológica. No comparativo com o ano anterior, a gente observa um crescimento de quase 20%, então, 18,2%. Qual foi o crime que mais foi relatado? Foi a ameaça. Então, 34.747 mulheres foram vítimas de ameaça, 94,4% da violência psicológica e, ali embaixo, então, a gente chama a atenção para a maior concentração, uma própria proporção da violência psicológica. 33,7% das mulheres foram vítimas dessa forma de violência. É importante também que a gente chama a atenção no dossiê. Muito se fala do ciclo da violência, mas, há duas edições, a gente também tem tratado das violências que são conjugadas, que são associadas. As mulheres que registram, procuram a delegacia para produzir um registro, para registrar as suas ocorrências e que trazem um relato de mais uma forma de violência. E qual é a violência que é mais prepoderante? A violência psicológica. Ela é mais prepoderante. Pode passar, por favor? A gente trouxe nessa edição os três novos crimes que eu tratei no início e que a doutora Natasha muito bem nos explicou a definição. Então, o crime de perseguição, crime de violência psicológica contra a mulher e o crime de perseguição contra a mulher. Foram 1.270 vítimas somente desse crime, desses três tipos de crime. Mas é importante chamar a atenção que eles foram contabilizados somente a partir do segundo semestre. Então, quando a gente olhar, quando a gente já está olhando agora para os dados de 2022, a gente observa um aumento significativo do número de vítimas desses tipos penais. Pode passar, por favor? Em relação ao crime de stalking, então, foram 604 vítimas no ano de 2021. 87,1% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas e 59,1% dessas violências, dessas ocorrências, ocorreram no interior de uma residência. Pode passar, por favor? Agora, em relação à violência moral. E por que eu estou chamando a atenção para essas duas formas de violência? Essas duas formas de violência foram as mais identificadas dentro do ambiente virtual. Então, a violência moral. Foram 25.776 vítimas e também apresentou um aumento de 11,3% no comparativo com o ano anterior. A injúria foi o crime que concentrou o maior percentual de vítimas, 84%. E mais de 50% dos crimes que fazem parte, que compõem a violência moral foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Pode passar, por gentileza? Aí, eu vou distribuir para vocês o dossiê mulher, os números ali ficaram pequenininhos, mas o que eu queria chamar a atenção? A gente observa o aumento do número de vitimizações nesse espaço. Então, um exemplo, em 2014, foram 55 vítimas de violência moral e, em 2021, 1.641. mas isso é, como eu posso dizer, da mesma forma que o RO, que os registros de ocorrência são um pequeno retrato da realidade, essa tipificação também. Hoje, no RO, nós temos o campo, tipo do local, no ambiente virtual, mas não necessariamente os policiais selecionam esse campo. E aí, às vezes, essa informação, ela aparece no relato da dinâmica. e isso dificulta que a gente consiga extrair esses dados para a produção do dossiê mulher. Então, a gente, como a doutora Lívia chamou a atenção, a gente tem trabalhado nos cursos de formação e também de uma ferramenta que a gente disponibiliza no Instituto de Segurança Pública, que é o ESPGEL, que é para acompanhamento dos registros, dos dados da violência, não só contra a mulher no Estado e também para o georreferenciamento, que os policiais sobre a importância do registro de ocorrência, sobre a importância daqueles dados, não só para o trabalho dos senhores, da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas para a elaboração de políticas públicas. Então, a gente está atuando, começou, tem poucos dias, uma capacitação, o curso de formação na Academia de Polícia Civil, e nós estamos ministrando algumas disciplinas, preparamos também o material didático. Então, é de extrema importância que os policiais reconheçam a importância dos registros de ocorrência. Pode passar? Os dados do dossiê, os dados da violência contra mulheres, estão disponíveis no site, a gente consegue identificar o perfil das vítimas, a doutora Natasha chamou a atenção para a questão da raça, que a gente tem, a gente observa que é uma duplicidade nessa vulnerabilidade, além de ser mulher, normalmente a mulher negra, a criança e adolescente, a questão da faixa etária, as mulheres idosas. Então, a gente faz a divulgação no site, está disponível para consumo essas informações que a gente tem trabalhado nos últimos 17, estamos indo para o 18º ano em relação ao dossiê mulher. Então, o que eu deixo aqui como relevante é a importância do registro, da confecção do registro de ocorrência para que a gente tenha uma visão mais próxima da realidade de tantas mulheres que sofrem violência no nosso Estado. Afinal, foram mais de 100 mil somente em 2021. Minha fala é breve, eu vou deixar para vocês o dossiê, eu acho que o dossiê, ele tem sido construído por profissionais de diferentes formações, isso também traz um ganho para a própria estrutura do trabalho, então, eu estou aqui só representando vários profissionais de diferentes formações e que têm se debruçado para entender um pouco mais sobre a violência contra a mulher. Muito obrigada, doutora Marta Rocha. Doutora Lívia, quer complementar? Só para finalizar a fala da doutora Elisângela, muito que a gente já consegue fazer hoje no Estudo de Segurança Pública em termos de qualidade do dado, da informação que a gente consegue fornecer, é fruto de atuação dessa Casa Legislativa. Então, são projetos de lei que determinam que a Polícia Civil, por exemplo, crie campos específicos no registro de ocorrência que vai facilitar que a gente consiga ter esse dado o mais depurado possível, com o recorte de raça, de idade, de gênero e vários outros tipos de informações que são relevantes para a atividade policial. Então, queria deixar só consignado aqui o agradecimento pelo convite e por trazer sempre o ISP para poder participar de alguma forma, acrescentando para a discussão e para o trabalho da LERJ. Obrigada, doutora Lívia, obrigada, doutora Elisângela. Vou fazer o mesmo pedido, se é possível disponibilizar para fazer parte dos análises da CPI, os deputados têm esse relato também, que foi muito importante. Eu vou deixar para fazer minha pergunta no final, vou primeiro passar para a deputada Tia Ju, nossa vice-presidente, em seguida para a deputada Índia, nossa relatora. Deputada Tia Ju. Bom dia a todos e todas. Eu não vou me alongar, deputada Marta Rocha, mas eu quero aqui parabenizar a doutora Natasha, eu que sou pedagoga, parabenizo muito o seu método pedagógico de falar de forma que todos entendam. E é um processo difícil, porque quem trabalha com a técnica já absorve essa técnica e tem que se moldar para passar o método pedagógico em uma exposição como essa. E a senhora saiu muito bem, você, uma jovem. Saudar a deputada Marta Rocha, que é presidente, as deputadas presentes, a nossa querida Franciane, a Índia Melal e o nosso querido decano aqui, que é a nossa cota masculina, que é preciso ter. Ainda bem que é uma cota masculina com extrema qualidade. E a gente não pode deixar de fazer esse registro. Saudar as doutoras, que também a doutora Lívia, a doutora Elisângela, pesquisadora, e saudar o Instituto UISP, que tem feito um excelente trabalho, como tem nos ajudado também a pensar políticas públicas para as mulheres e poder contribuir também com o Instituto com a produção legislativa que a gente faz nessa casa. Eu queria só, deputada Marta Rocha, aproveitar e fazer uma pergunta com relação à subnotificação trazida aqui por ambas as especialistas e a pesquisadora, que é a questão do registro de ocorrência. No período da pandemia, realmente, tudo que a doutora Elisângela trouxe é, de fato, o medo da pandemia, o medo de não acessar as redes de apoio, porque, realmente, naquele momento, não havia como, e uma série de questões de medo que já permeiam a vida das mulheres, de um modo geral, com recorte racial, um recorte de idade, enfim. Tanto as meninas também, que eu sempre trago esse fato, a gente não pode esquecer de fazer o recorte das meninas que a doutora Natasha aqui trouxe, que são as adolescentes, e as mulheres idosas, que acabam sendo muito vítimas de violência. Aqui, no caso, a cibernética, elas nem tanto, porque elas não fazem tanto uso, apesar de que tem umas hoje usando para caramba. E, por não ser da era delas, elas não conseguem compreender menos, ainda menos, o perigo que elas estão sendo expostas ali nas redes. Então, a gente precisa, realmente, ter uma atenção também, um cuidado especial. Mas a minha pergunta vai no seguinte. Hoje, há a possibilidade, hoje, de fazer o registro da ocorrência de um modo virtual, mas ainda permanece, mesmo depois que fazem esse registro virtual, a vítima precisa ir até uma delegacia. Ela faz, na verdade, uma prévia no registro virtual, mas ela precisa ir a uma delegacia. O que tem ainda inibido muitas mulheres a fazerem esse registro, porque elas falam que vão fazer o registro, mas vão ter que ir na delegacia. E elas têm muita preocupação e medo, e é, de fato, que deve ser ponderante, porque a maioria desses autores de crimes virtuais, eles perseguem as mulheres, como a senhora mesmo trouxe aqui, circulando os ambientes, olhando para onde elas vão, perde tempo. O criminoso gasta tempo fazendo isso. E a ida dessa mulher à delegacia também é um estado de vulnerabilidade, porque esse indivíduo pode estar circulando ou colocando alguém para vigiá-la e circular, e ela se expõe novamente. Eu queria deixar aqui como desafio, até para a CPI, de que modo a gente pode avançar nesse sentido, porque isso realmente é um fato que é preocupante para essas mulheres, se fosse o registro de ocorrência virtual, ainda que, como, por exemplo, quando a gente faz hoje um pedido do, vou dar um exemplo aqui, do título de eleitor virtual, que a gente tira uma foto com o nosso rosto ali, com o nosso RG, para provar que somos nós, usar os mecanismos que hoje já existem e que não precisam inventar a roda, que já estão aí, a integração de dados que é de suma importante, a gente sabe que é uma questão de nível federal, mas, de repente, pensar em nível estadual também, para que essas mulheres consigam ter mais segurança de fazer os seus registros sem precisar ir na delegacia, comprovando que realmente são elas, de repente, em um software, onde elas consigam realmente, de fato, se manter seguras e isso virá uma rede de proteção para essas mulheres. É isso que eu queria deixar posto aqui. Eu vou pedir para a deputada Indy Armelal, que é a nossa relatora, fazer as suas ponderações e aí eu abro para a doutora Natasha e para o ISP para fazerem as suas colocações. Deputada Indy. Boa tarde para todos presentes. Só para registrar que eu fiquei de entregar o manual, faltam 30 páginas para poder fazer a tradução, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que foi feita no Belém do Pará. E eu queria deixar algumas perguntas também. Eu muito me preocupo com as denúncias falsas que nos causam alguns problemas e colocam esse assunto que é de extrema importância menos importante e levado como brincadeira por muitos. Eu queria saber o que está sendo feito a respeito dessas denúncias falsas, como que são tratadas essas denúncias falsas e quais as consequências para essas denúncias falsas. Porque uma mulher que sofre de verdade e é tratada como brincadeira por conta de meninas que vão fazer uma denúncia falsa não sabem o que fazer. Então, muito me preocupa porque vem crescendo o número de assédio, o número de estupro, o número de estupro, de violência, mas também o caso de denúncias falsas. E isso nos faz aqui o trabalho mais difícil. Porque cada vez mais nós temos um problema em ter que identificar o que é verdadeiro, o que não é e acabam que os nossos policiais que não têm ainda um treinamento específico para entender as mulheres e algumas mulheres que eu já vi atender falam, ah, será que foi mesmo? Será que é verdade? A gente não pode ter isso. Porque é um caso realmente muito sério. uma idosa que é violentada, uma criança que é violentada. Temos mulheres usando crianças para atingir maridos. Isso me preocupa. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer para diminuir para que as mulheres sejam realmente levadas a sério. Quando falar que aconteceu, aconteceu. E não ficar naquela será. E eu queria também perguntar se a UISP tem alguma ligação com o Disque 100, que as informações que vão lá são do Brasil inteiro. Eu queria saber se vocês trabalham juntos. Porque eu acho que, assim, essa CPI está de braços abertos para tentar, amenizar e melhorar muita coisa. Então, todas as informações que chegarem para a gente, a gente tem que saber se tem uma ligação correlacionada com todos que trabalham em cima disso. E sobre a ligação que vocês falaram sobre as mulheres. Eu queria deixar uma pergunta também. Hoje, a rede social tem alguns estudos, nada muito específico, porque não tem como ainda, as pessoas que mais se expõem na internet são mulheres. E eu acredito que isso ajude com que nós ficamos mais vulneráveis. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham, a gente até falou disso, de pais e de mães que colocam crianças dançando funk, crianças com biquíni, que isso é... o pedófilo tem acesso muito mais rápido. Então, a Índia, você está falando que a mulher tem que ser puritana? Não. A mulher faz o que ela quiser. Aqui estão exemplos de mulheres empoderadas que têm, como minha mãe diz, inteligência para dar e vender. Só que eu acho que, quando a gente faz uma ação, a gente gera uma consequência. Ah, ela tem que ser violentada? Não. Só que eu acho que determinadas exposições nossas geram determinadas ações. Então, eu acho que a gente tem que saber também as palestras que eu vi que a senhora já dá, como a mulher tem que se portar, o que ela tem que fazer, uma mãe, como ela pode proteger o seu filho, porque a internet, ela é sem dono. Então, quando a gente bota o pé lá, a gente tem que saber que muitas coisas vão vir e, se a gente não está preparado, a gente não vai ter como reagir. E a gente não tem treinamento específico para os policiais, para as mães, psicológicos. Então, a minha pergunta, em geral, é como combater as denúncias falsas, como trabalhar nossas mulheres para se exporem menos, como se fossem... Já tive essa idade, de 18, 15 anos, de colocar um monte de foto de biquíni, aproveitar e, depois, bater o peso na consciência de determinadas mensagens que eu recebia, que hoje são crimes. Eu acho isso incrível, que antes, naquela época, a gente falava que é só um cara aí bobo, mas muito me preocupa. Então, eu queria muito ter esses dados das denúncias falsas, o que vão ser feitos, o que a gente pode fazer para preparar a família, a criança, o adolescente, nessas palestras, o policial, para estar recebendo e a gente poder colocar isso na CPI para poder apresentar em lei, em projeto, em palestra, e a gente conseguir abraçar o Brasil inteiro, porque os números estão muito altos. Isso me preocupa muito. E eu vou te falar, qualquer um hoje recebe uma mensagem, seja uma deputada, uma mãe de casa, uma filha, qualquer um está ali podendo receber uma ameaça, uma graça, um stalker. Estou te filmando, estou te olhando, isso me preocupa, só que eu quero ser levada a sério. Então, eu quero saber o que a gente pode fazer para poder mudar isso. Doutora Natasha, em seguida o ISP. Inicialmente, eu quero agradecer pelas perguntas feitas, muito apropriadas, pertinentes, e que certamente vão, só enriquecem o nosso debate. O ponto que foi indicado pela deputada Tia Ju, referente às idosas, realmente elas não podem ser esquecidas, porque, principalmente, por não terem tanto contato com a tecnologia, e fazerem, por consequência, uso desses equipamentos, as coloca em uma maior situação de vulnerabilidade. Então, até mesmo na minha experiência enquanto titular de diversos distritais, a gente, com frequência, eu trabalhei, fui titular de Copacabana, que é um bairro com muitos idosos, Leblon também, e a gente vê com frequência muitas idosas que têm aquele golpe conhecidíssimo, que surge um pretendente, geralmente de outro, de Portugal, estrangeiro, e que promete mundos e fundos, e a idosa acredita. E outras vertentes, seja o golpe, eventualmente, do falso consignado, que a gente, na Sete e Meio, tem feito várias prisões nesse sentido. Então, para uma pessoa com maior esclarecimento, às vezes fica mais fácil identificar o golpe. Mas uma pessoa mais idosa, que não conhece nem muito bem como fazer uma transferência, segue ali aquele passo a passo, e, quando vê, já transferiu o dinheiro para a pessoa. Ou acredita mesmo que, para receber um presente, tem que pagar um tributo, que vale dez vezes o preço do presente, e não te confia. Então, eu acho que é importantíssimo, além de a gente pensar na repressão penal, e eu tenho sempre esse olhar, que coincide, creio eu, com o seu de pedagoga, no sentido de se primar pelo olhar preventivo e educativo. Então, é muito importante que sejam feitas de forma permanente campanhas de esclarecimento para tentar, pelo menos, alertar essas idosas desses golpes que são típicos e repetitivos, mas eles ainda acometem muitas vítimas, embora sigam o mesmo padrão. Meu pai caiu. R$ 4.500. Eu imagino, sim. E daqui, acho que, se puder levantar a mão, vários vão conhecer pelo menos um parente que tenha sido vítima de algum golpe desse estilo, porque, de fato, a pessoa fica mais vulnerável. Então, essa primeira pergunta, esse comentário, na verdade, das idosas foi muito pertinente. Caso eu esqueça, pode me lembrar de algum aspecto. Foi mencionada a questão da cifra, da cifra oculta. A questão da cifra oculta, e aí entra um olhar muito pessoal, aliado a estudos, ao longo da minha carreira, até de curso de formação e no âmbito acadêmico, entra muito a questão, creio, um ponto que foi muito bem colocado é a questão também da mulher se perceber enquanto vítima. Isso leva um tempo. Às vezes, só vai cair a ficha quando uma amiga chega e fala que isso que ele está fazendo é crime. Ou, ainda, às vezes, a questão da dependência, além da emocional, da dependência financeira, então é muito difícil para a mulher, com a sua atitude, efetuar uma ruptura, porque não é só uma ruptura com o marido, com o companheiro, é uma ruptura também com o pai dos filhos. Então, há uma dissolução, um estremecer no bojo daquela estrutura familiar. Então, para a mulher, isso também é muito difícil. Outro ponto que a gente tem que olhar com muita atenção é se a mulher, de fato, está confiando nessa rede de proteção, se ela está se sentindo efetivamente acolhida ou não nesses espaços, se esse serviço é efetuado ou não de forma efetiva para satisfazer as suas necessidades. Porque, de fato, há a questão de ir para abrigo ou não ter nenhum valor para prover o seu sustento. É uma questão delicada. Tem a questão também da mulher que se vê responsável pelos filhos. Então, é muito complicado. Ah, eu vou sair de casa, mas e as crianças? Eu vou dar um padrão de vida para eles pior do que permanecer aqui? Então, por vezes, a mulher permanece e se silencia. Então, há uma gama de fatores. É um olhar multissetorial que a gente tem que enfrentar esse problema. E, sem dúvida, o seu comentário sobre a questão do deslocamento também é um medo. porque, muitas vezes, a gente vê relatos da vítima e fala que tem medo de ser vista entrando na delegacia para noticiar diversos crimes. E, muito mais, essa situação da violência doméstica. Então, a mulher, de fato, vai, por vezes, se sentir intimidada e, para ela, seria importante, às vezes, fugir desse contato pessoal, de ter que ir à delegacia. E aí a gente pode pensar, justamente, em alguma forma de verificar a autenticidade. Porque as duas abordagens, tanto da deputada Índia quanto a sua, elas vão em diretrizes opostas. Elas vão de encontro uma a outra. Porque a necessidade de comparecimento pessoal é justamente para verificar a autenticidade. E o seu receio é justamente o crescimento de denúncias falsas. Então, como a gente vai conjugar isso na prática? Realmente, é um debate muito importante. E, de fato, se a gente for pensar em apresentar documento ou, até mesmo, como se tinha no padrão Dedique, que o policial, às vezes, iria até algum ponto de confiança apontado por essa mulher, não necessariamente a sua casa, porque aí vai expor justamente essa denúncia, mas num ponto de confiança eleito por ela para se fazer esse atendimento num ambiente seguro. Às vezes, sendo feito por mulheres, as policiais civis não usam roupas, uniformes de forma extensiva. Então, tem essa vantagem de não se perceber que está sendo feito um contato com o policial. E, quanto ao receio das denúncias falsas, essa é uma questão que vai ser tratada sempre com uma investigação séria e efetiva, esgotando-se todas as diligências, ouvindo-se todas as testemunhas. E, por vezes, essa mulher vai ser assim, e acontece com frequência, ela ser indiciada por denunciação caluniosa. O que não se faz, pelo menos pelo que observo no âmbito da polícia civil, é se noticiar esses casos. Porque, às vezes, quando a gente noticia, a gente acaba por enfraquecer todo um enfrentamento que vem de anos. Então, eu não posso, pelo demérito de algumas, acabar enfraquecendo uma causa que é muito maior. Então, esses indiciamentos que dão aso, inclusive, a denúncias no Ministério Público, eles são feitos, mas, muitas vezes, eles não são noticiados, mas são levados a cabo através de uma investigação séria e comprometida. Eu acho que abordei os pontos, mas passo aqui a palavra às colegas. Doutora Lívia ou doutora Elisângela? A doutora Elisângela, creio que, em relação à integração com o Disque 100, pode falar melhor. Então, a gente tem trabalhado no Instituto para tentar reunir o máximo de dados possível. Falando diretamente, a base do 100, a gente não recebe, do Disque 100, a gente tem que entrar a trabalhar. A gente trabalha hoje com a base do atendimento do 90, da Polícia Militar. Estamos em parceria com a Secretaria da Mulher para estruturar também os dados dos centros de referência. E aí, eu acho que são dados extremamente importantes, porque existe também a necessidade de nós respeitarmos o tempo das vítimas. Muitas vezes, elas não se seguem ainda prontas para registrarem uma ocorrência de irem até uma delegacia. Então, a gente tem tentado buscar esse universo para trazer esse universo para dentro do Doce em Mulher, para produzir essas estatísticas. E uma outra questão que eu acho que é importante, eu me lembrei agora, que foi uma lei de 2021, que é a lei do sinal vermelho. Então, as mulheres podem buscar ajuda numa farmácia, porque muitas vezes o agressor sabe onde é a delegacia, sabe onde é o centro de referência e ela pode buscar o apoio, o atendimento da Polícia Militar e de outros órgãos através dessa lei do sinal vermelho. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer essas discussões, a participar desses momentos aqui que são tão importantes, acho que surgem ideias. Então, acho que é isso, acho que eu consegui responder as três. Eu queria saber se a senhora consegue dar um norte para a gente também, para a gente trabalhar sobre a conscientização da exposição na internet de filhos, de mães, de mulheres, e até de conscientização em si, para a gente evitar determinados ataques desnecessários também, que acredito eu que quando uma mãe coloca um filho dançando, ele acha que é fofo, mas ela não vê a maldade de um cara que ele nasceu ruim. Então, o que a senhora acha, como a senhora acha que a gente pode alcançar isso, já que a senhora já tem experiência em palestras, em cursos, e a gente pode fazer isso aqui junto com os parlamentares para a gente conseguir conscientizar maior, essas idosas, essas mulheres, que ela até falou sobre isso também, a nossa delegada? E desnaturalizar um pouco dessas situações. Eu acho que a parceria entre diferentes órgãos, porque, às vezes, a gente só falar das estatísticas, a gente traz números frios, às vezes. Então, essa parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a própria LERJ, com a Secretaria da Mulher, pode nos ajudar a fazer campanhas e capacitações. E acho que algo extremamente importante, as vezes a gente foca somente na repressão, políticas de repressão, mas é pensar em políticas de prevenção. E a escola é um espaço extremamente importante. Quando a gente ensina uma criança que não pode jogar papel no chão, ela chama a atenção dos pais. Então, se a gente também passa essas informações nas escolas, acho que é um espaço extremamente importante. E a gente traz as famílias, a gente traz o pai, a gente traz a mãe, os avós. Então, acho que campanhas e também a realização de palestras nesses espaços. E isso a própria Polícia Militar já vem fazendo, através da Patrulha Maria da Penha, a Patrulha Escolar, já faz esse tipo de conscientização. E creio que essa interface mais próxima dos órgãos do Estado já colabore para isso. A gente tem essa parceria muito próxima com a Secretaria da Mulher e a doutora Tatiana, que já foi delegada também de DEAN, tem uma atuação muito forte lá e já foi secretária de vitimização, se não me engano. Entende muito bem dessa parte de prevenção e pode, acredito, auxiliar bastante aqui a Casa Legislativa em propostas no futuro. Seria interessante convidá-la. Só queria fazer aqui uma observação, muito em cima do que disse a doutora Lívia e a doutora Elisângela, porque hoje a gente tem, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, projetos de interlocução com as escolas. Então, talvez, pensar nessa grade curricular dessas pessoas que fazem parte desse projeto como um alerta. eu vejo mães dizendo assim que o meu filho não me preocupa, ele fica em casa vendo computador e ela não consegue ver aquele perigo, o perigo real e iminente. Então, acho que essa ideia trazida aqui é uma ideia muito interessante da gente também poder pensar nesse aspecto preventivo. A deputada Índia fez a solicitação da oitiva da doutora Tatiana e eu acho super pertinente, mas a gente aprova no final quando aprovar todas. deputada Franciane e em seguida deputado Luiz Paulo. Bom dia, bom dia ainda, quase boa tarde. Bom, agradecer a presença de vocês aqui, a doutora Lívia, a doutora Elisângela, a doutora Natasha com a experiência de vocês para estar nos mostrando um outro lado desse crime tão perverso e que nós somos principais vítimas. E agradecer muito à doutora Lívia quando ela falou dos mecanismos que nós aqui produzimos e nos dão mais ferramentas para que vocês possam estar aí nessa linha de frente na batalha contra esses crimes. e que acredito, eu acredito, não tenho certeza que através desse trabalho dessa CPI vamos criar mais mecanismos para que vocês tenham mais força para que a gente possa estar combatendo. E acredito também que esse crime, porque a internet é uma coisa muito nova e que a partir dessas experiências vão criando mecanismos para que elas possam, sendo evitados esses casos de fraude, de denúncias falsas, era no caso do trote, do telefone para o bombeiro, para a polícia. Então, com o tempo vai se criando um mecanismo e a mentalidade das pessoas vai vendo que aquele é um crime. Você não pode... São poucos funcionários públicos, poucos policiais que têm que trabalhar sério e não podem ficar perdendo tempo com brincadeiras, com trote. Então, tenho certeza que a gente vai criar mais mecanismos e que estamos no caminho certo. Obrigada, deputado. Deputado Luiz Paulo. Bom dia a todas. Pela primeira vez, a gente não precisa dizer a todos e a todas. Cumprimentada a deputada Marta Rocha e todos os membros da CPI e as convidadas. Eu fico até constrangido de fazer perguntas. Mas vamos lá. Primeiro, para a doutora Natasha. Eu confesso que fiquei muito impressionada com a sua apresentação. A deputada Marta Rocha já pediu toda a sua exposição, porque eu estava aqui anotando, anotando, e estava difícil de anotar tudo. Bom, mas eu senti na sua exposição, e sei que a senhora domina isso, duas lacunas. A primeira, que é um tema bastante recente, mas muito grave, principalmente a partir do último pleito, que é a violência eleitoral e política. e temos dois exemplos, não aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, típicos, da apresentadora, jornalista Vera Magalhães, e da Manuela Adávio, lá do Rio Grande do Sul, que nem conseguiu se candidatar a função de tudo que aconteceu com ela. é claro que a violência política e eleitoral é uma competência, no meu entendimento, do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Estado do Rio de Janeiro, que, no meu entendimento, não tem competência para fazer essa investigação, porque a grande imensa maioria são analógicos. E isso será delegado à investigação aos ministérios públicos, que podem estar ou não preparados, e aí vai cair no colo das delegacias, ou a delegacia federal, ou a delegacia estadual. Se já há registros e alguma investigação sobre esse tema aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro, de competência da 76ª da delegacia que a senhora chefia. Essa é a primeira questão. Apesar de que, culturalmente, eu sou analógico, é só olhar para mim, é que eu sou analógico, mas eu fui aqui um dos primeiros parlamentares a usar a inteligência artificial. E, para mim, não porque, pela curiosidade só de deputado, eu comecei a usar por curiosidade de ser professor, que me ajuda muito. Em vez de eu ler um capítulo do livro com 50 páginas, eu peço um resumo de 10 linhas. Só dá o título do livro e o autor. Bom, mas a inteligência artificial está dando saltos imensos. É desafiadora e deslumbrante, mas ela pode promover vidros, fotomontagens e até voz, tudo contra uma determinada pessoa e tudo falso. A fisionomia é a mesma, o corpo é o mesmo, a voz é a mesma, enfim. Se a questão da inteligência artificial também está no foco do aprendizado, da observação e do treinamento possivelmente dos poucos delegados da Polícia Civil. Essa é a segunda questão. É claro que nos novos concursos as coisas ficam um pouco mais fáceis. É só colocar na emenda do concurso essa exigência de conhecer a inteligência artificial, os crimes cibernéticos, etc., etc., e, na prova, botar a senhora na banca. Então, não tem muita dificuldade para os novos. E, depois, no treinamento, a senhora e as doutoras aqui, mas eu me pergunto o que pode estar acontecendo pelos delegados mais antigos. Por exemplo, do concurso da deputada Marta Rocha, que são todos analógicos. E o preconceito, o machismo, ele também é cultural. Está na nossa cultura de educação. Estou falando aqui dos homens. Então, a tendência é que essas pessoas que não estiverem preparadas, esses delegados, esses inspetores, pelo próprio machismo, que não que exerçam, mas que vêm da sua cultura, não dê a relevância devida a essas questões, que são extremamente relevantes. Então, eles teriam que ter treinamento específico para eles, para que eles pudessem ser o delegado apto-date na convivência com esse tempo. se essa questão também está na pauta da polícia civil. E, finalmente, uma curiosidade para o nosso ISP, que falou aqui em 100 mil casos de violência contra a mulher. E a senhora tinha aqui afirmado, e é verdade, que há um volume muito grande de subnotificações. se o ISP tem uma noção do percentual de subnotificação. Porque eu acho, e fiquei aqui com o que a senhora falava, eu confesso à vossa excelência, à vossa senhoria, desculpe, eu já estou lhe elegendo a deputada estadual, que, para mim, um dos melhores remédios para a minha cabeça quando eu estou em casa, o que é raro, é ver novela. Porque eu saí do mundo. Estava pensando na novela da Globo agora. Diversos casos que a senhora colocou, estão lá todos tipificados. Um italiano, picareta, que vem para o Brasil, que se casa, porque eu vi ontem, que se casa com uma dependente química para dar o golpe do baú, que toma dinheiro de uma outra mulher casada, que coage uma prostituta. Tudo contra a mulher, tudo que a senhora falou, ele faz. Está retratado nessa novela. E aí também me levei de uma outra novela que está no ar, Vai na Fé. Essa é mais difícil ver. porque é muito cedo. Mas também tem lá um cidadão que é o vilão que estupra as mulheres e elas nem sabem porque coloca lá qualquer droga na bebida das mesmas. E as mulheres não querem denunciar, porque vai ser vexatório. Então, veja, uma questão que foi colocada aqui, é claro que a TV Globo sabe explorar e, em determinado momento, ela vai botar ali uma inserção para dizer, isso é crime, enfim. Mas que é da importância dessa conscientização. da importância dessa conscientização. E eu acho que, nesse sentido, apesar de todos os esforços, eu estou dizendo nós todos, ainda estamos muito tímidos nessa conscientização. Chega, eu já perguntei demais. Doutora Natasha, eu queria só fazer uma pergunta que é um pouco do que a gente observou aqui na CPI do feminicídio. Quando nós tratamos a CPI do feminicídio, deputada Tia Ju vai se lembrar, a Defensoria esteve conosco, estará novamente, e um questionamento apresentado pela Defensora Pública era de que, hoje, o Poder Judiciário já aceita uma representação por medida protetiva sem o necessário registro de ocorrência. E eu quero conjugar essa informação com a pergunta da Tia Ju, porque, indubitavelmente, foi um avanço o registro online, mas se persiste ainda a obrigatoriedade de você ir a uma delegacia e prestar um depoimento e confirmar aquelas questões. Aí, olhando especificamente para os crimes que a gente pode conjugar de alguma maneira, violência psicológica e o crime cibernético, se a senhora acha pertinente, se a senhora vê que, como possível, que a gente proceda a alguma medida cautelar, considerando aí a violência contra a mulher. E se acha importante essa articulação com a Defensoria Pública, porque, até onde eu tenho observado, o Poder Judiciário está aceitando essa decisão. Se faz a representação sem o registro de ocorrência, porque, muitas vezes, a mulher não quer fazer o registro de ocorrência. Ela quer que aquela situação termine. Então, por exemplo, o afastamento do lar do agressor por si só para a mulher pode ser suficiente. Então, não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas só colocar isso e fazer já duas ponderações com todas as palestrantes. A gente ficaria muito feliz se recebesse das senhoras, pela sua expertise, pela sua competência, qualquer tipo de sugestão que a gente pudesse estudar aqui no plano do legislativo. A doutora Natasha, quando fala da questão da qualificação, de estar na grade curricular, na emenda do edital de concurso, isso pode ser uma indicação legislativa nossa. A senhora, quando fala da motivação, isso foi objeto, por exemplo, de uma lei nossa aqui na CPI do feminicídio, de colocar que essa tentativa é em razão da violência contra a mulher. Então, acho que a gente pode estar trabalhando esses fatos. Então, vou passar para a doutora Natasha, em seguida para a doutora Lívia e a doutora Elisândia. Deixa eu só te falar uma coisa para o nosso amigo deputado. Eu não sou uma influenciadora digital, mas uso muito as redes. As mulheres são as maiores agressoras de próprias mulheres virtualmente. Só que não chegamos às vezes de fato como os homens, que é essa a nossa preocupação. Mas, se um estudo puder ser feito, a minha rede social, se você abrir, os maiores xingamentos são de mulheres. Se você abrir umas blogueiras que mostram o corpo de malhar o dia a dia, os maiores xingamentos são de mulheres. Nós não podemos ser umas contra as outras, nós temos que nos unir. Então, é porque, como o senhor falou de analógico, eu estou mais no mundo virtual. E eu fico muito triste toda vez que eu vejo uma mulher atacar outra mulher de graça. Só que, graças a Deus, as mulheres não chegam a ouvir de fato. Mas, a maior violência de ódio são de mulheres contra outras mulheres. Isso é muito, muito, muito triste. Eu só queria tirar essa dúvida, mas falar, porque eu vivo nesse meio. Não sou nada com um milhão, dois milhões de seguidores. Mas, eu vivo um pouquinho. Eu fico muito triste, porque a gente já tem tanto problema com os homens e a gente ainda tem que escutar da nossa própria aqui, da nossa própria gente, algumas mensagens de ódio. Deputada Marta Rocha, é bem rapidamente, só para contribuir com a deputada Índia, isso vem muito no viés do que o deputado Luiz Paulo trouxe, que é a nossa estruturação e educação de forma machista. Então, as mulheres, às vezes, elas já... A mulher machista, mas é porque ela escolheu ser machista? Não. Ela foi educada, sim. Doutora Natasha? Inicialmente, eu vou responder às perguntas do deputado Luiz Paulo. Eu fui confiando a memória, mas vieram várias perguntas, então, caso eu esqueça de alguma, fique à vontade para reiterar. Então, o primeiro ponto, de fato, houve essa lacuna da questão da violência também no âmbito político. Ainda não tive nenhum caso desse na delegacia. O segundo ponto, que foi referente à questão da evolução tecnológica associada às múltiplas manipulações que podem surgir nesse espaço é muito importante. E, de fato, até mencionei a questão de eventuais simulações com montagens de fotografias, que podem acontecer, mas essa análise vai muito além. Hoje em dia, a gente sabe que alguns aplicativos conseguem, inclusive, copiar padrões vocais e simular falas. A novela apareceu isso. Exatamente. Então, isso, por um lado, até coloca em xeque muitas provas que a gente vinha utilizando. Por isso que eu mencionei, a gente tem que pensar isso, até em âmbito federal, numa normatização da cadeia de custódia digital para a gente ver o que vai ser válido, o que não vai ser válido. E o grande problema é que essas tecnologias se renovam de forma muito célere. E aí, a gente tem um grande problema. Por exemplo, a gente tinha muitas investigações que utilizavam prova de conversações de WhatsApp. E agora? E aí já se sabe que pode ter manipulação, pode excluir mensagem. Um aplicativo pode criar, inclusive, uma conversa inexistente, falsa, completamente falsa. E aí, o mais importante nesse aspecto é que a nossa perícia esteja muito atenta a essas possibilidades de manipulação. Porque, de fato, só o que vai determinar... Primeiro, vai ter que ter um cuidado na coleta desses dados, na própria captação, e justamente já se pensando no respeito da cadeia de custódia digital. E aí, num segundo momento, o nosso perito ter essa expertise para identificar se houve ou não manipulação. Só que o grande ponto de dificuldade que eu vejo é quando a gente pensa em se fazer isso em todos os casos. Porque a gente sabe que, com frequência, as provas digitais estão integrando todas as investigações, mas o nosso serviço de perícia seria capaz de periciar toda e qualquer ou só aquelas em que suscitasse dúvida, controvérsia. Então, esse é um grande ponto. Quando a gente cria um procedimento de cadeia de custódia, a gente vai ter que observar para tudo. Mas será que também a nossa perícia vai conseguir dar vazão a essa demanda toda? Então, só para ponderar todos os aspectos, jogando luz aqui em todos os aspectos que a gente tem que olhar antes de pensar em uma padronização. Então, nos casos ao menos controversos, acredito sim que a perícia seria capaz de identificar e aplacar qualquer dúvida em casos de manipulações para se aferir ou não a prestabilidade daquela prova para o caso concreto. Faltou alguma sua? Só faltou o treinamento para os nossos delegados e inspetores analógicos. Isso foi importantíssimo. Aqui não... Os analógicos. Os analógicos. Essa é uma questão até de limitação que eu diria... Não é só de capacitação. As gerações mais antigas têm uma dificuldade maior de aprendizado com as novas tecnologias. Não tem como a gente exigir o mesmo nível de celeridade, de cobrança, de percepção. É óbvio que é importante, sim, que haja capacitação, mas eu até costumo dizer que quando nasce um delegado e qualquer outro, muitos dos profissionais da área jurídica, mas quando nasce um delegado, nasce também um gestor, automaticamente. Só que a gente não aprende, não é treinado a ser gestor. Muitas vezes, através da experiência, vamos trilhando caminhos que, com erros e aprendizados, a gente vai se constituindo. Então, é muito importante que a gestão superior tenha em mente justamente a renovação de quadros que elas caminham juntas. Então, é importante toda a expertise de um delegado mais antigo, que eventualmente vai estar como titular numa unidade, também esteja acompanhada de um adjunto, de um assistente que já esteja adequado às modernas tecnologias para conseguir efetuar ali uma investigação com as representações judiciais pertinentes. Então, fica aqui minha reflexão quanto à opinião pessoal. E quanto ao ponto que foi ponderado pela deputada Marta Rocha em relação à ausência de eventuais requerimentos por parte da ofendida. isso também eu acho que toda reflexão demanda a gente pensar enquanto regra ampla ou enquanto medida excepcional. Se eu pensar num esforço amplo, ou seja, todo caso de ocorrência de violência doméstica, mesmo que não haja representação por parte da ofendida, a gente deve tentar provocar o judiciário para que ele se manifeste. de fato, nos casos sensíveis, isso é feito. Eu tenho várias experiências pessoais nesse sentido. Eu até tive um caso muito recente em que uma mulher estava baleada no hospital, na perna, e aí, no caso concreto, o companheiro estava no hospital, também estava lá armado, houve uma prisão, e aí foi colocado que, na verdade, ela teria sido vítima de um assalto. Só que todos os elementos fáticos foram no sentido contrário. Então, nesse caso, por que não pedir de ofício uma prisão que eu fiz, embora ela tenha se recusado a prestar declarações por medo? Porque essa mulher, às vezes, tem medo. Então, eu representei e foi deferido judicialmente. Então, é importante, sim, o delegado fazer uma análise casuística de cada caso concreto, aferindo ali a situação de perigo e, caso haja, de fato, evidente uma necessidade, provocar de ofício o Ministério Público e o Judiciário. E aí, sim, de fato, para a decretação dessas medidas. Que bom. Doutora Lívia e doutora Elisângela. Como a doutora Natasha já explicou, eu acredito que muito já se avançou no poder executivo e no poder legislativo. A polícia faz o papel dela, cumpre o papel dela, a mulher, quando vai à delegacia, e fazer o registro de ocorrência, em que pese esse medo dela, que é corroborado pelos dados, conforme a Elisângela mostrou, mais de 50% dos dados apontam para a violência doméstica. Então, é o companheiro, é a pessoa que está dentro da casa dela. Então, esse receio dela se dirigir realmente à delegacia é real. em que pese tudo isso, eu acredito que já houve muito avanço no legislativo e no executivo. Eu acho que agora o nosso desafio maior seria perante o judiciário, porque a gente verifica que essa mulher, quando vai à delegacia, consegue ter a medida protetiva, tirar esse agressor do lar e, às vezes, ele reitera na conduta. E ele retorna ao lar já tendo essa medida decretada. E aí, como que o judiciário vai enfrentar essa questão desse agressor reincidente? Isso é um ponto para ser observado. Essa sua colocação é muito pertinente que, na CPI do feminicídio, nós trabalhamos com dados do ISP e verificamos que, no ano, eu não sei agora os números concretos, no ano, teve um número X de feminicídios ou de tentativas de feminicídios. E eu poderia dizer, se a deputada Tia Ju pode complementar, é que cerca de 20% dessas vítimas já tinham medida protetiva. Me lembro muito bem, deputada Marta Rocha, disso. Inclusive, surgiu uma legislação que ainda não está em vigor, que foi a questão da colocação da tornozeleira eletrônica nesses indivíduos para tentar inibir, porque todas, realmente, a maioria delas que foram assassinadas, as mulheres já estavam com medida protetiva. então, a medida protetiva por si só não está dando proteção para essa mulher porque o agressor volta para casa e como monitorar a Ronda Maria da Penha ajuda, mas não dá conta e a tornozeleira eletrônica, que já virou lei, mas ainda não tem sido efetivada, seria uma grande contrapartida, uma ferramenta muito importante para a proteção dessa mulher. Doutora Gaguin Sancher? Em relação à subnotificação, é difícil mensurar, e aí eu trago um exemplo dos feminicídios, das 85 vítimas de feminicídios lá de 2021, 50 não tinham feito registro de ocorrência. E aí, a partir da leitura dos R.O.s, nós temos uma policial civil que se dedica, ao longo do ano, a fazer a leitura dos R.O.s do feminicídio, a gente observa o quê? Que essa mulher, ela fez algum relato para uma amiga, para um parente, ela teve alguma marca física no corpo de uma agressão, mas ela não procurou a ajuda da delegacia, não procurou o registro. Então, na tentativa de superar essa subnotificação, enquanto Instituto de Segurança Pública, o nosso movimento é tentar agregar mais as bases de dados, buscar dados de outros espaços que as mulheres procuraram, seja a Patrulha Maria da Penha, seja os centros de referência, o diz que denúncia. Então, o serviço de emergência da Polícia Militar é uma forma. Agora, a gente não consegue mensurar o quantitativo de mulheres que não fizeram registro ou não procuraram ajuda. Ainda estão, nesse momento, se reconheceram... Mas, se a gente trabalhar com esses dados, da senhora, de 85 mulheres que sofreram um feminicídio e 50 não tinham feito registro, a gente pode trabalhar com a perspectiva de que mais de 50% dessas mulheres não comparecem imediatamente à delegacia. O que a gente sabe é que, naquele momento, ela foi vítima de um fato, mas que, provavelmente, já foi vítima de outros fatos e que não é a primeira vez. Antes de passar para as considerações finais, eu queria só aprovar aqui dois requerimentos. O primeiro, da deputada, Tia Ju, ela pediu para que fosse ouvida a Comissão da Mulher da OAB, já está incluído, ela pediu para ouvir o Observatório Nacional da Mulher na Política, também já está incluído, o Instituto de Segurança Pública, também já está incluído, e Secretaria de Estado e Município de Saúde e de Educação. Nós já temos aqui deliberado tanto a Secretaria Estadual de Educação como a Secretaria Municipal de Educação, perdão, Estadual de Saúde. Aí, eu queria só ouvir da deputada, Tia Ju, qual é a sugestão de município que ela quer fazer. Olha, nós temos, assim, acompanhado, o maior volume de registro. Eu fui secretária de Assistência Social aqui, de Equipamentos de Proteção da Mulher. O município do Rio é importante, e a Secretaria, por exemplo, de Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, que o índice também de acompanhamento aí, o ISP pode dar uma força nesse sentido. Aqui no município do Rio de Janeiro, se não me engano, a doutora Joyce, que é a secretária, não é? Isso. Ela é uma pessoa bem capacitada para falar sobre... Então, se me permitirem, nós vamos estudar os dados e eu faço a sugestão depois, mas aprovado. E também a deputada Tia Ju nos trouxe o telefone e o nome de uma vítima para que possa ser ouvido. Foi até uma sugestão, acho que do deputado Luiz Paulo, não sei. E ela já se colocou à disposição. eu só não vou falar o nome dela aqui, em razão de respeito e reserva, mas a gente vai fazer o contato e ela já colocou. Então, como vota a deputada Tia Ju? Favorável. Como vota a deputada Índia Armelal? Favorável. Como vota a deputada Franciane Mota? Favorável. E o deputado Luiz Paulo? Favorável. E a deputada Índia Armelal quer fazer também duas solicitações. É só uma, não é? É só uma. Ah, sim. O promotor... Nós já aprovamos a da doutora Tatiana. Obrigada. O promotor de justiça do Rio de Janeiro, o Salve Neilae. A gente conversou com ele, ele já está envolvido nesse assunto, ele tem interesse de vir aqui. Vai se sentir um pouco oprimido aqui com muitas mulheres, mas acredito que ele tenha também a somar. Eu gostaria de colocar isso. Nós conhecemos o trabalho do doutor Salvei Lai. Muito bom, ele é também casado com uma policial civil, então eu tenho certeza que ele vai contribuir muito. Então, como vota a deputada Tia Ju? Favorável. Como vota a deputada Índia? Favorável. Deputada Franciane? Favorável. Deputado Luiz Paulo? Favorável. Favorável. Então, eu abro aqui rapidamente a doutora Natasha para as suas... Pois não? Só uma coisinha. Pois não. Na leitura do seu documento, faltou incluir lá na justificativa o item 4, que a senhora botou lá violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência eleitoral e política. Perfeito. Então, atenção à secretaria da comissão para fazer essa adequação que foi solicitada aqui pelo deputado Luiz Paulo. Bom, doutora Natasha, para as suas considerações finais. Só gostaria de registrar, de fato, o meu agradecimento por estar compondo essa mesa e ter a oportunidade de partilhar da minha experiência e dos meus conhecimentos ao longo da minha trajetória na Polícia Civil e deixar também aberto esse canal para eventuais necessidades posteriores. Muito obrigada. Doutora Livi, doutora Elisange. Eu agradeço pelo convite em nome do Instituto de Segurança e estamos sempre à disposição da LERJ, sempre que for necessário, para a gente tentar, de alguma forma, encorajar essa cultura de dados, usar os dados para a gente conseguir obter uma fotografia daquele momento e do que pode ser feito para prevenir, para mitigar algum tipo de violência, sobretudo contra as mulheres. Estamos sempre à disposição. doutora Elisange. Reforço, agradeço o agradecimento pela participação e por poder contribuir também com esse espaço. Nos colocamos à disposição, núcleo bispo e mulher. Eu ia só fazer uma ponderação em relação à... A deputada Tia Ju chamou a atenção para a região metropolitana, para a capital, mas também acho interessante pegar um município do interior, olhar para a taxa por 100 mil mulheres, porque, às vezes, no número absoluto, mas a gente tem um município, às vezes, lá no interior que nos chama a atenção. Então, depois, se precisar de alguma ajuda, algum apoio em relação a isso... Eu acho até que a senhora poderia sugerir. Vamos ajudar nesse sentido. Acho que está deliberado capital e sugerir um município da Baixada e um município do interior. Do interior. E a gente vai trazer não por objetivo nosso, mas por exatamente indicação do ISP. Acho que seria pertinente. Agradeço, doutora. Bom, eu quero muito agradecer à doutora Natasha, à doutora Lívia, à doutora Elisângela. Acho que foi um dia muito fértil aqui para nós. A gente sai daqui com uma visão bem concreta do que nós precisamos apurar com essa CPI. E eu tenho absoluta certeza que, ao final, nós teremos um relatório robusto, com um diagnóstico importante e também podendo apresentar as novas estratégias para enfrentar esse crime que é tão grave e que muitas vezes passa desapercebido, mas que tem uma força de violência tão grande de impacto na vida da mulher, tão grande como se fosse uma violência física ou uma violência moral. Porque, na verdade, o que a gente tem são crimes gerais praticados no ambiente cibernético. Então, acho que é muito importante. Então, quero muito agradecer à doutora Natasha, agradecer muito à doutora Lívia, à doutora Elisângela, à deputada Zeidan, pediu estar presente à sua assessoria, ela tinha um compromisso fora aqui do Rio, e à deputada Dani Balbi que está participando de um debate sobre a questão... Obrigada, Dani Monteiro. As duas são tão especiais que eu me confundo. A deputada Dani Balbi está trabalhando no compromisso... Monteiro. E, de novo, Monteiro, desculpe. A deputada Dani Monteiro está trabalhando, está num compromisso que todos sabem, que ela estuda a questão aqui dos direitos humanos, então, fui convidada a participar de um debate numa universidade para tratar dessa questão dos direitos humanos. Queria convidar as nossas palestrantes para estarem conosco para uma foto, que muito nos honra, agradecer todas as assessorias aqui presentes, e também fazer um abraço especial para o doutor Gilson Perdigão, que foi nosso delegado titular de importantes delegacias e que muito me ajudou no meu período de chefe da Polícia Civil. Obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. Boa tarde. Vamos tirar a escadeira. Vamos tirar a escadeira. Legenda Adriana Zanotto